Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Fagorapa e continuando o nosso curso de edição de vídeo com o KDN Live, a gente vai abrir o nosso projeto de onde a gente parou. Então se você é novo no projeto, não assistiu as aulas anteriores, eu recomendo que você assista as aulas anteriores. Se você não conhece o projeto, não conhece o site oficial que é ieg.guarapa.com.br E conhecendo mais o projeto, você pode conhecer mais cursos, conhecer mais conteúdo e quem sabe se interesse por outros cursos, por outros conteúdos que a gente disponibiliza gratuitamente, beleza? Vamos começar então a gente aprender um novo efeito. A gente vai fazer um efeito de zig zag no nosso texto, continuando o tema de texto. Então o texto vai para um lado, volta para o outro, vai para o outro lado e volta para o lado anterior. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, eu vou clicar no meu vídeo e vou arrastar ele aqui para o lado, para criar esse espaço aqui. Porque eu vou vir aqui no meu projeto, clicar no botão direito, adicionar clipe de título. Nessa interface, a gente vai criar o nosso texto. Eu clico aqui e adiciono o meu texto. Pode ser aqui, professor Rafael Guarapa. Eu centralizo esse meu texto e aperto ok. Como eu já ensinei, no clipe de título, a gente clica duas vezes e adiciona um título para ele, para a gente lembrar o que tem nesse clipe. Então o clique que tem nele é professor Rafael Guarapa. Esse é o texto. Beleza. Eu vou clicar nele, arrastar e soltar dentro do meu projeto. Agora a gente tem um texto, professor Rafael Guarapa. O que eu vou fazer com ele? Eu vou clicar no botão direito, adicionar efeito, aparecer transformar, penzoom. A gente já aprendeu esse efeito? Já. Se você acompanhou as aulas anteriores, já observou que esse efeito é muito utilizado. E com esse mesmo efeito, você pode fazer diversos outros efeitos. Então esse é o legal dele. Ele é multiuso. Você clica nele. E você clica nessa setinha para ir para o começo do seu quadro chave. Ó, começo do quadro chave. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no meu texto e vou colocar o zig-zag, né? Começa aqui embaixo, ó. Posiciono ele certinho. Lembrando que toda essa área aqui, ó, nesse retângulo, é a área do meu vídeo. Então onde tem esse contorninho, ó, esse contorno vermelho, esse tracejado, quer dizer o quê? Quer dizer que essa é a área do seu vídeo. Se eu colocar aqui pra fora, ó, ele não vai aparecer, ele vai cortar. Então tem que colocar dentro dessa área. Beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar mais de um quadro chave. Dessa vez, eu não vou precisar clicar aqui e ir para o final, ó. Porque eu vou criar o meu quadro chave manualmente. Ó, eu clico aqui, ó, e clico no mais. Cada vez que eu clico no mais, eu crio um quadro chave independente. Cada quadro chave, ele pode ter suas configurações. Quer dizer o quê? É como se eu duplicasse o meu texto e nesse pontinho, ele tem suas próprias configurações. Inclusive, quando eu movimento aqui, ó, ele quer dizer o quê? Que esse quadradinho aqui é do primeiro quadro chave. Esse novo quadrado é do segundo quadro chave que eu criei. Dessa vez, a gente vai criar mais de dois quadros chave no mesmo texto. Olha só. Coloco ele aqui para o lado. Beleza. Agora, eu volto aqui em Penho Zoom, clico aqui na setinha, arrasto para a direita, e adiciono mais outro quadro chave. Esse outro quadro chave, eu vou movimentar, ó. Observe que esse ponto é do segundo quadro chave. E esse aqui é do primeiro, e esse aqui é desse terceiro que a gente criou. Muito fácil, né? Ó, e arrasto para cá. Observe que olhando essa linha vermelha que ele cria, né, é só uma associação, isso aqui não aparece no vídeo, Ele tá fazendo uma animação, né, um efeito de zigue-zague, ó. Eu venho aqui, puxo para o lado, ó, e adiciono mais um quadro chave. E venho e continuo fazendo, né, o zigue-zague, ó. Até que meu texto chegue nessa parte. Venho aqui, ó, clico, arrasto, coloco aqui outro quadro chave. Olha só quantos quadros chaves você pode criar. Muitos. Legal, né? Então depende aí de quanto você precisa, ó. Coloquei aqui. Venho aqui no final. Entre... Se eu quisesse criar um quadro chave bem pertinho, posso? Pode. Mas eu vou dar um espaço de tempo, né? Clico no mais. E adiciono outro quadro chave, ó. Isso é legal para que a gente consiga utilizar o efeito de quadro chave várias vezes quando necessário. Esse efeito assim, de zigue-zague, também pode ser adicionado a um vídeo, por exemplo. E até uma imagem. O que que eu faço? Eu vou aumentar um pouquinho a duração dele. Para que a gente veja melhor. Vou clicar no começo dele e dar um play, ó. Olha só. Olha que legal. E assim ele termina. Muito legal, né? De novo, ó. Eu vou dar play, ó. Termina esse primeiro efeito e, ó. Ele fez o efeito de zigue-zague com a função de animação. Esse mesmo efeito, eu posso fazer, por exemplo, com uma bolinha aqui e com uma imagem ou até para esse vídeo. Se eu clicar nesse vídeo e o botão direito, adicionar efeito, aparecer para somar e penzoom, eu posso criar do mesmo jeito vários quadros chaves. Por exemplo, eu posso vir aqui no meu texto e puxar. Eu coloco aqui no começo dele, né? Ó. Boto no começo, né? Para que eu possa editar esse quadro chave. E tá no começo do quadro chave. Coloco o meu vídeo para baixo. Ó. Vem aqui para frente. Crio aqui outro quadro chave. Ó. Opa. Passou um pouquinho. Vem aqui, ó. Nesse outro quadro chave eu vou movimentar o meu vídeo. Eu venho para frente, ó. É... E crio outro quadro chave. Ó. E durante todo o meu vídeo ele vai ter essa movimentação. Se eu retornar aqui para o começo dele, ó. E der um play. Eu vou percebendo, ó. Que aos pouquinhos ele vai subindo. Por quê? Porque eu dei uma distância longa entre os quadros chaves. Então, depende muito da duração desse vídeo. Se eu quisesse... Ó. Eu vou ter que editar um pouco para que a gente veja melhor. Ó. Ó como que ele vai chegando. Ó. Olha só. Ele vai subindo uns poucos. Por quê? Porque a duração desse vídeo é grande. Então, se... Quando eu criei o meu clipe de texto. Se a duração dele fosse maior no começo. E eu fosse fazendo os quadros chaves, né. É... Ele ia ter um tempo menor de um para o outro. Como eu fiz em uma duração pequena e curta. Ele fez... Ele aparece esse efeito mais rápido, ó. Ó. Uh, uh, foi, 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 foi e pronto. Para um texto pequeno assim, não é recomendável você colocar uma duração muito grande, né. Você vai ficar mostrando um... Um professor vai aguará, por exemplo, um texto que você coloca. E que quem for assistir vai... Vai levar muito tempo assistir só um texto pequeno. Então, normalmente você coloca em uns 5 segundos, 7 segundos, que foi o tempo que eu coloquei. E ele crie esse efeito. Se você quisesse uma duração maior, você ia fazer o que? Você ia adicionar aqui, ó. O clipe do professor Fiora Guarapu aqui. O texto. Colocar o tempo dele que você quisesse. E quando você fosse adicionar o efeito, né. De pen e zoom. Você ia dando espaço maior entre eles. E ia adicionando, adicionando, adicionando. E já por ele ser maior, mais largo, quer dizer que ele tem duração maior. Então, automaticamente, quando você for adicionar o efeito de pen e zoom. Ele ia, né. Como nesse vídeo que eu fiz. Ele ia fazer esse efeito mais devagar. Igual é feito aqui, ó. Se eu afastar, ó. Eu vou vendo aqui melhor. Ó. Ele vai aparecendo, ó. Em partes, ó. Tá vendo? Até chegar ali e termina. Se eu quisesse que ele voltasse para o começo. Eu teria que clicar aqui. E aqui, depois desse último quadro-chave que eu fiz. Eu adicionaria outro quadro-chave. E eu clicaria aqui, ó. Para centralizar, ó. Para ele ficar certinho. Quer dizer o quê? Que ele vai chegando até aqui, ó. Ó. Ele vai chegando. E depois, ele centraliza o meu vídeo. Olha só. Vamos. Ó. Um pouquinho para frente. Aqui, ó. Bem aqui perto. Ó. Ele vai indo aqui. Ó. E a partir daqui, ó. Ele vai centralizando, ó. Centralizando no vídeo. Então, o efeito... O efeito Pen e Zoom, ele... É... É muito completo. Ele permite você adicionar em texto, em vídeo, em imagem. E você criar diferentes tipos de efeito, como é mostrado aqui. Desse jeito. Ou seu texto vindo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Em vinhetas. Assim, você querendo apresentar algo. E até em filme, você vê, assim, né. É... Direção em um texto, assim. Vem dessa forma. E é muito utilizado. É muito utilizado. A edição, esse aqui, por exemplo, né. O zig-zag nem tanto, mas... Esse aqui, começa um da direita para a esquerda. Um da esquerda para a direita é muito utilizado. Outro que é muito utilizado. É você... Criar... Deixa eu adicionar mais um aqui, só para explicar essa última parte. Eu adiciono aqui, beleza. Botão de direito, adiciono efeito para você transformar a pen e zoom. Você criar o efeito, né. Do seu texto começar aqui embaixo, posso utilizar até aqui essas opções de alinhamento. Para ele vir aqui para... Pera aí. É, nesse caso não dá porque ele é muito grande. Pera aí. Aqui não dá. Tem que fazer manualmente. Eu clico aqui. Aqui não deu para ele ficar posicionado ali na parte inferior. Porque a área total desse texto é grande. Então, não dá para ele... Se eu clicar aqui para baixo, ele faz isso. Então, nesse caso, eu tenho que colocar aqui, ó. Agora, centralizado eu posso. Beleza. Então, tem muitos textos que começam assim, ó. Ele vem aqui fora. Aí ele vai indo até o final dele. Eu posso clicar aqui no final. Adicionar um quadro-chave. E, aqui, ó. Nessa parte. Eu vou fazer o que? Eu vou puxar para cima. Coloco até aqui, ó. Por exemplo. É... Que apareceu no meio do projeto. Centraliza aqui só para facilitar. Centraliza aqui. Beleza. Agora, eu vou dar o planer para a gente ver o efeito, ó. O texto vai aparecendo como se fosse crédito. Então, se eu quisesse colocar crédito no final, né. Que, normalmente, você vê em filme. O texto vindo de baixo para cima. Então, esse efeito que você... Nesse texto, né. Claro, se fosse crédito, assim. Edição. Que fez a edição do vídeo. E mostrou mais informação. Música de fundo. Várias coisas que você quer colocar como crédito no final. Você teria que clicar o botão direito. Propriedades do clipe. E aqui dentro, né. Você colocaria o texto um pouco menor. E você não iria usar essa fonte. Que é o tamanho de fonte 80, né. Porque fica muito grande, realmente. Você ia colocar menor. E você iria colocando um embaixo do outro. Porque se eu quiser aqui pular uma linha, ó. E adicionar mais texto, eu posso. Então, é muito fácil você fazer isso no Caderno Live. Com o mesmo efeito que eu ensinei em aulas anteriores. A gente utiliza para fazer diferentes tipos de efeitos com ele mesmo. Então, o Penzoom, ele é muito completo. Para vídeo, imagem e texto. Então, você utiliza vídeo. Você utiliza imagem. E você utiliza texto. E nisso, tudo que você utiliza. Você pode configurar de uma forma bem avançada. Como que ele vai aparecer. Por exemplo. Se eu clicar aqui no comecinho. E posicionasse ele aqui, ó. Na diagonal. E no segundo. Colocaria aqui para cima. Ó. Olha como fica o efeito diferente. Dou o Play. E ó. Ele começa da direita, né. No canto inferior à direita. Para o canto superior à esquerda. Então, esse é o efeito que ele cria. Então, você fazer diferentes tipos de efeito. Ou adicionar vários quadros chaves. É a coisa mais fácil que tem para ele. Então, é muito fácil de trabalhar com o Penzoom. E no seu vídeo também fica muito legal. É... E você pode fazer esse efeito. Por exemplo. Igual esse texto que eu fiz aqui, ó. De um texto vindo da direita para a esquerda. E da esquerda para a direita. Você pode fazer de dois vídeos. Você pode colocar um vídeo que parece da direita para a esquerda. E da esquerda para a direita. Se você clicar aqui, por exemplo, nesse vídeo. Clicar aqui no primeiro quadro chave dele. E você quiser colocar ele pequenininho, ó. 20%. Como eu já mostrei. Cadê ele? Opa. Deixa eu centralizar aqui. Beleza. Olha só. Você poderia botar o efeito assim, ó. Seu vídeo começa aqui da esquerda. E ele vai até o centro. Então, seria um vídeo para cá. E você colocaria um vídeo aqui por cima desse. E você colocaria o mesmo efeito assim. Então, o Penzoom. Como eu já disse. É bem completo. E ele permite, através da criatividade. E do conhecimento. Da possibilidade da ferramenta. Que você cria milhares, né. Muitos efeitos diferentes. Então, pela quantidade de quadros chaves. Que permite isso. Como eu fiz até um zig zag aqui, né. Bem doidão. E da esquerda para a direita. Direita para a esquerda. Debaixo para cima. Então, qualquer direção ele está indo. E aí E aí E aí Obrigado.